Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. Vamos começar o nosso momento de conhecimento. A Pró arrumou o cabelo dela, mas tá achando gostado do meu cabelo. Tá bem cheio hoje, tá crescendo. A Pró tá se achando com esses cachinhos. Não basta estar na TV, não. Eu tô me achando de verdade. E vamos começar mais uma aula. Nossa aula de número 128. Aproveitar esse momentozinho aí pra tomar aquela água esperta, ficar bem hidratado. Pois é, tivemos um intervalo, mas nada de ficar jogada aí no sofá ou na cama. É pra manter a postura e a organização do início, certo? Então vamos começar. Nossa aula de número 128. A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês. Aê! Bom, o tema da nossa aula de hoje é o uso consciente da internet. Nossa aula de número 128, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pra Maria, juntinho aqui com vocês, né? Bom, vamos ao nosso spoiler, né? Bom, se a Pró tá falando de uso consciente da internet, o que é o uso consciente? É a gente saber utilizar. E mais do que nunca, né? Todo mundo aí precisou e muito da internet nesse período aí de pandemia, não foi isso? Bom, dá uma olhadinha nessa imagem. Essa pessoa aí com essa luva, né? Capuz, todo fechadinho, só os olhinhos do lado de fora, né? E ele tá mexendo aí com o pendrive na mão, notebook. Bom, parece suspeito, não parece? Pois é, exatamente. E quanta coisa acontece aí no mundo da internet, né? Quantas vezes a gente não escuta, ai, fulano sofreu um golpe, ó. Ou pelo celular, ou pelo próprio computador. E quando a Pró fala de uso consciente, a Pró tá falando de tempo, a Pró tá falando de cuidados que vocês precisam ter, né? Isso não é só, ah, eu uso pouco. Não é só. E esse pouco que você usa é um pouco de qualidade, né? Você tá aí, a obedecer, a Pró tá tentando se enquadrar aqui. Hoje ela tá meio confusa com o espaço dela. E esse pouco que você usa, na verdade? É um pouco consciente? É um pouco de qualidade? Ah, mas eu tava só jogando. Mas é o uso de internet, não é? Então a gente precisa ficar o quê? Atento a todos os detalhes. E a nossa aula de hoje vai falar de uma coisa bacana, né? O uso da internet. É pra não tá aqui pra dar carão em ninguém não, tá? Vamos conversar aqui muito sobre isso. Bom, a web. Vocês sabem o que é a web, né? Bom, a web ou a internet funciona aí como a verdadeira porta aberta para o que há no mundo lá fora. E várias vezes aqui durante a aula a Pró Maria fala, olha, vamos dar um Google, vamos dar uma pesquisada, joga lá na internet, vamos procurar saber. Então, a web é um mundo aí fora, né? Que você consegue pesquisar. A gente tá aqui agora em Feira de Santana. Mas se eu pegar o meu celular, por exemplo, eu posso falar com uma pessoa no mundo. Qualquer pessoa que eu chegue aqui, abrir meu aplicativo de WhatsApp. E aí eu vou fazer o quê? Digita aqui, procurar, por exemplo, uma tia minha que mora na Europa. Eu posso falar com ela. Posso tirar uma foto aqui, inclusive, e encaminhar. Hoje, Pró Vânia tá aqui comigo no estúdio, ali do outro lado, lá no cantinho dela, na partezinha dela de castigo. Porque a pessoa que não pula a corda, a gente faz o quê? Fica de castigo, Pró Vânia e Pró Susana. É assim, a lei da Pró Maria aqui é diferenciada. Mas, à noite, se eu quiser falar com Pró Susana ou com Pró Vânia, a Pró vai precisar beber água, porque ela ficou emocionada com o castigo das meninas. Pró Vânia é um doce. Ela tá aí, tem água. Ela tá achando que eu esqueci da corda, mas eu não esqueci não, viu, gente? Bom, e aí eu posso ligar pra Pró Vânia e falar com ela. Mas, se eu quiser falar com Pró Vânia e Pró Susana ao mesmo tempo, gente, é tecnologia pura. Eu posso conversar com as duas e ir em uma chamada de vídeo. Então, por exemplo, Pró Vânia tá lá do outro lado. Vou ligar para Pró Vânia. Vou te ligar, viu, Pró Vânia? Vou ligar pra Pró Vânia agora. Vamos agora em momentos de oração para que a internet colabore com a gente. Então, ó, Pró Maria, vou até virar pra vocês, ligando para Pró Vânia, né? Então, vamos lá. Pró Vânia, a gente tá esperando Pró Vânia atender. Aê, Pró Vânia atender. Ó a Pró Vânia lá, ó, gente. Tá vendo? Olha só. Eis aí, Pró Vânia lá do outro lado participando da nossa aula. Então, por que que Pró Vânia... Tá vendo? Tchau, Pró Vânia. Se não aparecemos nunca, você não pulou corda. Então, por que que Pró Vânia acabou de aparecer aqui na nossa aula? Por que Pró Vânia, na verdade, ela tá fazendo uso da internet assim como a Pró Maria. Então, se eu quiser ligar pra qualquer pessoa aqui, pra Pró Suzana, se eu quiser ligar lá pro pessoal do Nafs, né, que é o nosso núcleo aí de alfabetização, né, aqui de Feira de Santana, eu posso ligar. Então, ela tem uma boa ideia, viu, Pró Vânia? A gente vai ligar lá pro Nafs, avisa que eu vou ligar. Avisa pra Lissa que eu vou ligar pra ela. E daqui a pouco a gente vai ligar pro Nafs, pra vocês verem aqui o uso consciente da internet e como a internet, na verdade, possibilita, né, que as pessoas, elas estejam ainda mais próximas, não é isso? Bom, e esse mundo aberto, essa porta aberta aí, ele ajuda as crianças e adolescentes em estudos, trabalhos e a descobrirem muitas coisas novas, né? Então, tudo isso aí é uso consciente. Então, eu posso conversar com o Pró Vânia, uma conversa saudável, como a gente tá programando aqui, né, vai ser de surpresa. Vamos ligar lá para as coordenadoras. Então, eu posso ligar e falar com elas pelo WhatsApp, posso fazer... Estão em reunião, gente, não vai dar pra ligar pra elas. O Pró Vânia acabou de dizer aqui, jogamos um balde de água fria, mas a gente falou com o Pró Vânia, tá vendo? Na próxima vez a gente liga. Tem problema, não. Bom, no entanto, da mesma maneira que a rede pode auxiliar, né, a internet, ela possibilita essa aproximação entre as pessoas. Ah, e um outro detalhe, por que que Pró Vânia sabe que elas estão em reunião lá na Secretaria de Educação? Porque ela fez uso do quê? Da internet. Então, olha os benefícios aí, né? Mas só que, né, tudo tem aí os dois lados da moeda, né? E a internet também oferece riscos quando ela é utilizada sem orientação. Então, para a gente fazer uso da internet, né, de uma forma segura, obviamente a gente precisa da orientação aí das pessoas mais velhas, mais experientes. Então, nada de acharem aí, ah, não precisa de orientação não. Ok, você me virar, tá seguro, tá de boa. Não. A gente precisa, sim, ouvir as pessoas mais velhas, tá? Então, vamos lá. Pró passando slide, a gente não passaria. As ferramentas tecnológicas fazem parte da nossa vida. Hoje não temos mais como nos desvincular delas. Olha só o que vocês estão fazendo agora. Me ouvindo através da internet. Não, Pró, tô na televisão, então eu tô precisando da internet, não. Só que quando a Pró grava a aula, ela precisa da internet também. Lembra quando a Pró explicou o porquê que ela não estava com máscara? Porque ela estava no estúdio dela, porque o intérprete, quando ele tá aqui na sala, tá no estúdio dele. Pró Vânia e Pró Suzana estão no espaço deles. Então, cada professor que vem fazer a gravação, ele tá dentro do seu estúdio. Só que quando a gente grava, a gente não grava, tipo, como na TV, com câmeras. A gente grava através da internet. E eu estou em uma sala, o meu técnico, né, tá lá na outra sala, quando eu converso, ah, outra Maria, outra Maria. É porque a gente tem uma outra técnica, né, que é a pessoa que está me assistindo pela internet. Então, imagine que fantástico, né? Então, assim, hoje em dia é completamente, praticamente, né, impossível a gente viver aí, né, sem essas ferramentas tecnológicas, sem o celular, sem a internet. Ah, Pró, mas eu não tenho celular, na minha casa não tem internet. Mas quando você sair de casa, você se depara com coisas que precisam disso aí. Ah, mas aqui só tem a televisão. Ali na TV, várias coisas são produzidas justamente por conta dessas ferramentas tecnológicas, tá? Bom, as crianças precisam, sim, ter acesso às possibilidades oferecidas pela tecnologia, mas de uma forma organizada e orientada, para que possa levar a um efetivo aprendizado. Então, ó, a criança, ela vai ter, sim, acesso, né, às possibilidades de tecnologia que a gente está acostumada e outras que estão chegando aí na velocidade bem grande. Mas isso precisa ser feito de uma forma organizada e orientada. Assim como as nossas aulas. Vocês estão aí assistindo as nossas aulas, mas não é de uma forma aleatória, de uma forma organizada. Então, essa aula vem primeiro, essa vem depois. E sempre, né, a Pró tá passando a orientação do quê? Olha, toma água, senta direitinho, cuidado com a postura. Temos o intervalo entre uma aula e outra justamente para que vocês possam levantar, ó, dar aquela esticadinha no corpo. Então, isso é o quê? Ó, organizar e orientar vocês. Então, percebam que a Pró tá sempre orientando para que vocês assistam a aula aí da melhor forma possível. Porque essa orientação aí vai refletir em quê? No aprendizado de vocês, tá? Bom, o uso descontrolado da tecnologia, tanto no ambiente escolar como em casa, às vezes atrapalha o aprendizado. Por quê? Porque tudo em excesso, gente, faz mal. Ah, Pró, eu gosto de jogar. Pô, você pode jogar 30 minutos, 40 minutos ali no máximo, né? Entre 20 e 20. E aí você pode fazer o quê, ó? Ir controlando isso aí, mas passar 3, 4, 5 horas jogando, seja no videogame ou na tela do celular, isso aí já é demais e, obviamente, vai te causar algum prejuízo. Ah, eu tô só assistindo aqui vídeos no YouTube, mas eu tô assistindo vídeos no YouTube há 2 horas sem parar. Não, não levantei, não dei uma andadinha, não tomei uma água, não fiz nada. Tá certo? Não. Então, olha, tudo em excesso faz o quê? Faz mal. E a Pró Maria não quer ninguém doentinho aqui, não é isso? Então, vamos lá. Bom, uma coisa bem importante. A tecnologia não pode substituir as relações pessoais. Eu sei que é meio até contraditório, depois desse período aí que a gente acabou passando, né? Que as pessoas precisaram fazer uso aí dessas tecnologias e o contato pessoal diminuiu, ó, absurdamente, por conta da pandemia. Porque o vírus do corona, o do Covid-19, ele passava justamente através desse contato físico. E ainda aí as pessoas precisavam, né, se afastar por um período para manter mesmo a sua segurança, a sua segurança... Eu não sei se a palavra seria física, né? Não sei se agora seria segurança física, mas para manter aí a sua saúde. Certo? Bom, e aí, né, mesmo com o celular, mesmo com o videogame, mesmo com a TV, mesmo com tudo isso, é muito importante o convívio com os colegas de sala de aula e também com seus familiares. Porque pode contar aqui para a PRO. Eu tenho certeza que vocês estavam aí com saudade, né, da sala de aula, dos colegas, dos professores. E que, né, foi muito importante, né, esse retorno aí, né, na modalidade híbrida, para que vocês retomassem aí gradativamente esse contato. Porque a gente não pode ficar preso, né, só no aparelho celular, só na TV. A gente precisa, assim, interagir. É importante a gente brincar, é importante a gente ver, né, o ar, as árvores, né, tudo isso. Bom, e tu, toda essa relação aí, né, com outras pessoas, faz parte do aprendizado. E não pode ser esquecido, né, então, olha, eu preciso conviver com outras pessoas, porque eu também aprendo com outras pessoas. Então, PRO Maria aprende com PRO Vânia, PRO Vânia aprende com PRO Suzana, SORA Suzana aprende com PRO Maria, eu aprendo com PRO Suzana, PRO Suzana aprende com PRO Vânia. E assim vai, todo mundo vai aprendendo alguma coisa com alguém. Porque já dizia aí, né, um determinado filósofo que vocês vão aprender lá na frente, lá no Fundamental 2, que só sei, que nada sei. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está sempre aprendendo. E para esse sempre aprender, né, a gente precisa ir de outras pessoas. E nem me venham com a desculpa de, ah, não, PRO, eu posso aprender pela internet. Porque se você consegue ler o que está na internet, é porque alguém te ensinou justamente o quê? No presencial, tá? Bom, hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não tenha um perfil, ao menos em uma rede social. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Eu não sei se Snapchat ainda existe, viu? Mas eu deixei ele aí. Mas fora Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a gente tem o quê? O TikTok, né, do... Temos... A PRO está se achando com esse negócio de TV. Então, a gente tem aí, né, o TikTok também, tem outro, tem o YouTube, tem outros, né, outros aplicativos aí nas redes sociais. E tudo isso aí, na verdade, acaba tirando a nossa atenção e tirando também um pouco do nosso tempo, né? A PRO acabou citando aqui os mais populares, mas, obviamente, aí que existem outros, né? E esses perfis aí nessas redes sociais somam bilhões de usuários. Sejam ele crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, até porque para fazer uso aí das redes sociais, não se tem, na verdade, né? Não se diz assim, só pode usar aqui quem é idoso. Só pode usar aqui quem é criança. Na verdade, se estipula aí idades para se começar a fazer uso dessas redes sociais. Algumas vezes, na maioria delas, essa orientação aí, né, de uso de determinada idade, ela não é seguida, certo? No entanto, né, cabe aí a cada um e aos responsáveis de vocês orientar, vigiar, fiscalizar e saber, né, como que vocês estão fazendo uso aí dessas coisas. Bom, olha o que eu acabo de dizer, né, que embora haja uma idade mínima para poder começar a utilizar a rede social, há pessoas de todas as idades compartilhando momentos, informações, experiências aí por meio dos sites, né? Então, as pessoas compartilham, tiram foto, compartilham, né? Escrevem, então, estão sempre compartilhando aí o maior número, na verdade, de informações. Bom, com tanta gente utilizando, pode-se imaginar que as redes sociais não devem ser de todo ruim e que devem ter algo muito bom para prender as pessoas por lá e a cada dia conquistar novos adeptos. Quem nunca, né, presenciou aí alguém distraído com a rede social e você fala Ei, 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 estou falando com você. Inclusive, vocês aí já devem ter sido a pessoa distraída, né? O responsável por vocês deve ter chamado, chamado e você está ali entertido, jogando, olhando o Instagram, mandando mensagem, fazendo alguma coisa e acaba não percebendo aí que essa pessoa está te chamando, está tentando aí falar com você. Não é isso? E a gente começa a pensar, pô, se todo mundo fica tão envolvido aí com as redes sociais, não deve ter nenhuma coisa ruim, né? Bom, de fato, há realmente muitas coisas boas na internet. Porém, não só de flores são feitas as redes sociais. Existem aí também alguns espinhos. E a gente vai conversar aí sobre esses espinhos. Porque as coisas boas, a Pró está sempre falando aqui com vocês, vocês já sabem, né? Vocês podem argumentar aí com a Pró. Não, eu preciso da internet por isso e isso. Porque me ajuda a fazer as atividades. Olha, eu preciso da internet porque me distrai, porque eu me divirto, né? Porque eu estou interagindo aqui com o meu coleguinha. Eu estou pesquisando. Então, vocês podem utilizar aí vários argumentos. Mas, e qual será o lado ruim aí da internet, né? Vamos saber daqui a pouco. Vamos começar com as vantagens. Quais são as vantagens aí da internet? Comunicação instantânea, como a gente fez aqui com o Provânia, não é isso? A gente conversou com o Provânia. Instantaneamente, eu liguei e ela me atendeu. Seja pelo celular, computador ou tablet, né? Desde que o dispositivo esteja conectado à internet. Inclusive, a Pró falou, olha, tomara que Deus ajude que a internet ajude. Tomara que a internet funcione. Esteja legal. Porque a gente precisaria de uma internet boa para uma chamada de vídeo. Bom, é possível manter contato com pessoas ao redor do mundo instantaneamente. Então, no início da aula, inclusive, a Pró falou, olha, eu poderia mandar uma mensagem para uma tia minha que está lá na Europa, né? Que está do outro lado do mundo. Eu posso, né? Mandar uma mensagem, por exemplo, no anúncio de semana para a minha mãe, que é quando ela está em casa, que ela está lá no distrito, que ela está lá na matinha. É longe, eu posso falar com ela, por exemplo, em chamada de vídeo. No período da pandemia, que ela estava em casa, que não podia abrir o comércio, a gente conversava com chamada de vídeo. Eu não precisava sair da minha casa, não precisava manter contato com outras pessoas. Então, é uma excelente vantagem. Não é isso? Bom, compartilhar os bons momentos. O Instagram está cheio de bons momentos. Se antes as fotos eram tiradas para ficar guardadas nos álbuns, então eu tenho vários álbuns aí de fotos guardadas, e aí quando chegava aquela visita, isso é uma coisa bem antiga, viu? Quando chegava aquela visita e tirava o álbum do armário, eu ia te mostrar as fotos, e aí a pessoa via todas aquelas fotos. Hoje, elas podem ser vistas por centenas e até milhares de pessoas em verdadeiros álbuns digitais. Então, hoje, quando eu cheguei, o ring light estava aqui, eu brinquei, tirei umas fotos, e daqui a pouco eu vou compartilhar essa foto. E aí, qualquer pessoa pode ir lá no meu perfil no Instagram e olhar. Então, hoje, eu não preciso esperar uma visita chegar na minha casa para mostrar as minhas fotos. Qualquer pessoa que esteja na internet que tenha acesso ao meu perfil no Instagram vai conseguir visualizar essa foto. Bom, mas, obviamente, é preciso a gente ter cuidado com a quantidade de informações pessoais que são postadas nas redes sociais. Por quê? Porque elas podem colocar em risco a sua segurança e da sua família. E o que seria ideal? A gente evitar postar fotos, principalmente de crianças, e que identifique bens pessoais. Então, não sei se vocês já viram, algumas pessoas colocam a foto de carro, elas cobrem um trechozinho ali da placa, colocam informação, a criança está com a fala da escola, cobre ali o símbolo da escola para a pessoa que aquela criança estuda em tal lugar. Por quê? Porque são perfis abertos, porque qualquer pessoa pode ter acesso àquela imagem. e simplesmente, na verdade, fazer o mau uso dela, ter contato aí com pessoas, saber da sua rotina. E, na verdade, a gente nunca está no coração de ninguém. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei das pessoas que andam comigo, mas eu não consigo controlar todo mundo que está no meu perfil. Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado na internet. Tá ok? Bom, informação sempre à mão. Então, isso aí é uma outra vantagem. redes sociais, como Twitter e Facebook, se tornaram plataformas onde os meios de comunicação divulgam seus conteúdos. Hoje, também, pelo Instagram. Então, eu lembro quando a Pró falou com vocês sobre o Acordo da Cidade, sobre o que começou lá com o blog, é um site da nossa cidade que traz várias informações. Então, diversas vezes, eu estou no Instagram, aí aparece o perfil do Acordo da Cidade lá e tem uma matéria. E, através daquela matéria, eu tenho a chamada lá, tenho a foto, a descrição, eu acabo indo no site. Blog do Velami, por exemplo. O blog do Eagle, também, que você consegue pegar as informações ali. Então, são plataformas, isso, que também trazem conteúdo, trazem informações. A priori, a princípio, o Instagram era só para você compartilhar fotos. Então, eu sou do tempo de quando começou o Instagram. mas, né, esse início aí, né, de publicação das fotos começou a ser remodelado. E hoje, as pessoas não postam só fotos no Instagram. Elas postam fotos e conteúdos, textos informativos, não é isso? E, desta forma, obviamente, é possível se manter informado sem precisar sair ali do Instagram e ir para uma outra plataforma, porque é bem interessante. Agora, como nem tudo são flores, a prova vai falar com vocês sobre as desvantagens. Quais são as desvantagens aí, né, do uso da internet? A exposição de dados, né, que podem ser adquiridos por qualquer pessoa, inclusive por criminosos. Lembra quando a prova falou que a gente precisa ter cuidados, né, com a relação às imagens, as informações que a gente posta? Bom, na ansiedade de compartilhar nossas vidas, né, e o que acontece nas redes sociais em busca aí dos likes, né? Muitas vezes, não nos damos conta do perigo que isso pode representar. Então, a gente acaba colocando coisas. Ah, e acabei de passar aqui agora por tal lugar. Ah, e aqui agora, eu vou pra não ser aonde, eu tô no Bolevar. Ah, e eu vou aqui agora tomar um sorvete. Olha, a gente, tô aqui. E, às vezes, né, a gente não sabe quem tá do outro lado. Não sabe a intenção. E aí, a gente acaba mostrando aí toda a nossa rotina de vida, o nosso caminho. E isso não é seguro, tá? Tem que ficar bastante atento a isso aí. Bom, evite fornecer dados, né, muito pessoais, tipo nome completo, número de documentos, e compartilhar, como a Pro falou, sua rotina nas redes. Criminosos podem estar só esperando pra poder atacar. Então, nada de colocar dados pessoais, nome de pai, mãe, né, nome completo de vocês, né? Precisa ter muito cuidado com tudo que vocês colocam na rede, porque a gente nunca sabe quem é que está, ó, de olho no que a gente está publicando. Privacidade, né, ou, no caso aqui, a falta dela. É muito difícil manter a privacidade nas redes sociais. Às vezes, a gente nem quer, né, manter contato com determinadas pessoas, mas aí as pessoas mandam mensagem pra vocês e aí você acaba perdendo o quê? A sua privacidade. Aí você acaba recebendo mensagem aí durante a madrugada, finais de semana, então a internet acaba tirando aí, né, a sua privacidade. Por mais que o perfil fique restrito a apenas amigos, ainda assim, as ações realizadas e compartilhadas, né, pelas redes, podem ser acompanhadas por muitas pessoas. Isto, né, pode, inclusive, trazer prejuízos para a vida pessoal dos usuários, né? Então, olha só, eu compartilho, ah, mas meu perfil é fechado. Só que, por exemplo, né, o meu pode ser fechado, de provânia, não. E aí, provânia vai lá e compartilha uma foto minha. E assim, as coisas vão caminhando. Ah, então, mesmo assim, né, existe aí essa perda de privacidade. Excesso de uso, né, perda de tempo. Manter sua rede atualizada, estar por dentro do que está acontecendo na rede social, é natural. Mas, né, às vezes a gente acaba demandando aí muito mais tempo do que o que deveria. E é exatamente isso. O problema é que tem gente que passa aí dos limites, né? E qual seria aí esse limite? Imagine só, tem pessoas que passam muitas horas do dia e da noite, né, rolando a sua timeline. Às vezes, inclusive a pró, que é errado, ela passa mais tempo do que deveria olhando os perfis do Instagram, né, olhando os vídeos, se divertindo um pouco. Mas a gente pode fazer isso com a rotina? Não, né? Por quê? A luz no seu olho já é prejudicial, nos seus olhos já é prejudicial e você pode utilizar esse tempo aí para outras coisas, né? Bom, e aí a gente acaba passando horas que a gente simplesmente, ah, não consigo desligar, não consigo me desvencilhar, eu quero ver o que fulano vai postar, quero ver o que vai acontecer, ai, é Big Brother, ai, é Fazenda, ai, é isso. Bom, desta forma, o dia torna-se menos produtivo. E deixa-se, né, de aproveitar momentos especiais hoje da tela de um smartphone ou computador, você deixa de brincar com o seu colega, de estar ali com os seus brinquedos, de estar com a sua família. Bom, e é preciso utilizar, né, as redes sociais com moderação. Caso contrário, ela torna-se um vício. Como assim? Eu não consigo viver sem, eu preciso, né? E como qualquer vício, vai trazer prejuízos para a nossa vida, né? Então, tudo precisa ser feito com moderação. Entendo quando o papai, quando a mamãe, o seu responsável, vovô, titio, se assim, olha, desliga o celular, tá na hora de desligar e obedecer. Porque tudo precisa de limites. Bom, monitoramento de ações. Fazer check-in, né, de lugares que se visita, tornou-se quase uma obrigação para muitos usuários das redes sociais. Tira uma foto, coloco lá o local, aonde eu estava. Não é isso? O problema é que, desta forma, qualquer pessoa pode ter acesso aos lugares que você costuma frequentar. Ah, eu já sei, então, a Provânia postou uma foto indo na sorveteria. Hum, já sei onde ela está. Vou lá atrás. Então, você também perde o quê? Um pouco da sua privacidade, não é isso? E acaba abrindo brecha aí para criminosos. E um assunto bem importante aqui, que eu quero a atenção de todos vocês, o risco de pedofilia. Com quem estão conversando e quais são as suas relações? Então, muito cuidado, né, em conversas estabelecidas aí pela internet, porque vocês não sabem quem são as outras pessoas. Tá? Ah, mas ele me disse que, me disse que estudava, que era da mesma escola. Cuidado, você não estar do outro lado da tela. Por que isso? Por que a Pró está falando isso? Diversos pedófilos, gente, se aproveitam das redes para enganar, ou seja, mentir, dizer que tem uma idade que não tem, se passam por criança quando não são. E aí, seduzem menores de idade na tentativa aí de conseguir foto. E até mesmo marcar encontro com os pequenos. Se acontecer algo semelhante, se alguém entrar em contato com vocês, pedindo uma foto, dizendo que quer conhecer você pessoalmente, o que é que você faz, avisa o seu responsável para que ele tome as medidas cabíveis e necessárias. Então, só conversem na internet com pessoas que vocês de fato conhecem. Pessoas que vocês supostamente conheceram na rede, não conversem. Porque até no pessoalmente, a gente precisa conhecer a pessoa, conhecer, na verdade, qual a intenção dela. Imagine só pela internet que a gente não sabe. Então, nada de manterem conversas aí com pessoas desconhecidas, e mandarem fotos, informações, dizerem onde vocês estudam. Muito cuidado, porque é muito perigoso. E a próxima deseja o melhor para cada um de vocês. Bom, disseminação de informações falsas. Muito cuidado com as informações que são publicadas nas redes sociais. Nem tudo é verdade. A gente teve aqui a nossa aula sobre fake news e muitas dessas notícias podem esconder algum tipo de vírus para roubar os seus dados. Então, cuidado com essas promoções. Clique no link, porque ali pode ter o quê? Olha, um vírus para roubar as suas informações, roubar o seu WhatsApp, roubar o WhatsApp do seu responsável. Então, todo cuidado é pouco. Quem nunca ouviu a história, o WhatsApp de fulano foi clonado. Bom, chegamos ao finalzinho ainda da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se todos beijados e abraçados de forma virtual. Lavem as mãos, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, praticam isolamento social, o distanciamento social. Se possível for e não sendo possível, sigam aí as dicas da Promaria. Um beijo virtual enorme para vocês. Se cuidem, façam uso aí, consciente da internet, já fizeram uso para assistir a minha aula, dê uma descansadinha agora e voltem para os estudos de vocês. Cheiro!